Salve galerinha aqui que tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited o GC galera galera esse item já está disponível agora galera com 2.500 cópias beleza pra tentar pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo nós vamos entrar no mapa e eu vou explicar pra vocês o que vocês tem que fazer pra tentar ganhar esse item certo galera pra você tentar ganhar esse item você tem que ganhar uma partida beleza tem que jogar aqui ó entendeu ela tem que esperar começar ali ó entendeu aí vai puxar você certo aí você vai ter uma partida lá lá deixa puxar galera não sei como que é o jogo beleza a de votação galera então se você for o último a sobreviver aqui galera você vai estar ganhando o item beleza galera eu vi aqui lá aí não sei como funciona isso aqui é tipo de voto galera eu acho que eu acho que tá lá tá voltando lá é isso espada ah é tipo aquele lado que tem a mesa galera esse aqui ó vamos ver vamos ver ah você joga a espada lá no cara e vota tá vendo eu voto entendeu galera então é assim você vai escolher uma pessoa aqui a espada tipo clica e vai estar votando se essa pessoa for mais votada ela vai morrer entendeu se você for o último a sobreviver aqui você ganha beleza galera lá tá vendo voltei do cara agora então é assim que você vai tentar ganhar esse item você vai ter que ficar voltando nas pessoas se você for o último a sobreviver você ganha beleza então aqui eu acho que no final vai duelar você e um cara né vai ficar porque não tem como votar um no outro né então vai ser isso galera então é isso quem for tentar pegar esse item aí vou tá deixando o link do mapa na descrição do vídeo e no comentário fixado beleza galera e quem gostou do vídeo aí galerinha deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau tchau